Na atualidade, infelizmente, como fabricantes, temos a vantagem de poder exportar equipamentos até algo que é facilmente exportável, algo que não acontece na energia, até ao dia de hoje, creio que é uma limitação na exportação da energia, limitação que nós não temos nos equipamentos que tendo unidades Fabriza em Portugal. Continuamos focados no mercado nacional, não há dúvida que é um mercado importante para nós. A limitação de licenças que estão atribuídas à atualidade, quer da fase C, algumas licenças em aberto, todas elas com uma tarifa extremamente competitiva, uma tarifa naturalmente que tem um impacto negativo no desenvolvimento do projeto, são tarifas que são, no mínimo, de difícil gestão para os promotores, mas são tarifas que vão equilibrar certamente aquilo que é o paradigma do custo da energia para o consumidor final. Além desses poucos projetos que existem e, naturalmente, do grande lote da fase B, que nos foi atribuído, além desses megawatts, a perspectiva é relativamente limitada. Portanto, tem que haver, sem dúvida, neste paradigma do fabrico, tem que haver uma orientação ao mercado de exportação e é nisso que a 100 vendas está focada em poder produzir equipamentos localmente, utilizar a mão de obra altamente qualificada portuguesa e orientar-se a produzir os tais produtos de qualidade que sempre mencionamos para o mercado internacional.